Consta do depoimento do jornalista Ubaldo Coimbra, que o senhor foi visto entrando em seu quarto, que fica no andar superior desta casa, naquela noite e na hora do crime. Pode ser que o Ubaldo tenha razão, eu não me lembro. Aliás, ele estava certo, sim. Naquela noite, na festa, todo mundo confuso, eu realmente entrei no meu quarto para pegar os documentos para a viagem. Mentiu no primeiro depoimento e está mentindo agora. Senhor inspetor, eu entendo que o senhor está preso. Está me prendendo apenas porque... Está sendo detido para averiguações. Eu não matei meu pai. Mas o verdadeiro assassino será descoberto e a justiça será feita. Sou apenas um agente da lei. E eu maior interessado, não apenas por mim, para livrar-me dessa acusação hedionda, mas principalmente pelo meu pai. Para que o assassino seja punido. O que está acontecendo aqui? Não se meta, minha avó, por favor. Quem o senhor pensa que é para prender o meu neto? Um representante de sua majestade. Pois sua majestade certamente desaprovará esta... Inácio da Silveira Sobral, um nobre, filho de um barão do império. Por favor, minha avó. É para proteger gente com este rapaz que o senhor é pago com o soldo que sai desses bolsos? Mas onde está a soberania e o pulso firme de Dom Pedro? O seu neto está sendo detido para averiguações. Não há provas materiais de que seja o criminoso. Mas teve motivo. É dele a arma do crime. Mentiu no depoimento, contradizendo-se em seguida. O Menezes Jopo quer que não mente. Assim como a senhora que disse que a vítima adorava, quando é sabido que chegou a expulsá-la aqui desta casa, não seria motivo para matá-lo? Assim como vê, são muitos os suspeitos. Que afronta! Idalina, Idalina! O senhor precisa mesmo levar meu marido? É o meu dever. Mas, por Deus, o Inácio agora é o chefe desta casa que está tão abalado por a saúde desta senhora, o nosso filho, longe do pai, a vergonha, pelo amor de Deus, eu lhe imploro. Não adianta, Alice, não adianta. O senhor não pode fazer suas averiguações aqui mesmo? Precisa mesmo levá-lo? É um recurso que a lei permite. O senhor está cometendo um equívoco. Que provas o senhor tem contra ele? Todo cidadão é inocente até que se prove o contrário. Ele é inocente! Não pode levar o meu marido! Por favor! Por favor! Temos que respeitar o que o inspetor está dizendo. Ele é autoridade aqui. Eu não matei, meu pai. Sabemos disso. Tudo terminará bem. Meu irmão, fique tranquilo. Eu vou verificar se essa voz de prisão é legítima. Se eles têm o direito de encarcerar um suspeito sem provas. Nós vamos tirá-lo de lá, Inácio. Vai ser pouco tempo, Inácio. Essa prisão é arbitrária. A polícia está investigando o assassinato de seu marido, baronesa. Não deveria se opor ao nosso trabalho. Vou contratar um advogado. O melhor. Talvez contrate também um investigador para descobrir quem foi o assassino de Henrique. O homem certo, não o inocente. Eu não posso desproteger o filho do meu marido. Eu vou contratar os dois melhores juristas da corte. Trabalharão juntos. Porque a liberdade de Inácio é a justiça para Henrique. A senhora faça o que quiser, baronesa. Não, por favor, você já não pode. Não, senhora fica. Eu acompanho, Inácio. Tudo culpa minha. Tudo que eu mais queria é que dá. Meu senhorzinho. Menina, se eu não quero aqui, baronesa. Preso. Pelo amor de Deus, Tereza, tire esse menino daqui. Tire meu filho da minha frente, que agora eu vou te ajudar mais nada. Mais nada. Tire meu filho da minha frente, que agora eu vou te ajudar mais nada. Tire meu filho da minha frente.